O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona Jesus continua ensinando seus discípulos a dependerem de Deus em tudo. Ele diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Então, será que eu devo deixar as coisas caírem no céu? Não devo mover uma palha para elas acontecerem? Existem muitas palhas que nós podemos mover, mas nenhum movimento adiantará se não for feito sob a direção de Deus. Por quê? Ora, se eu e você não somos capazes de acrescentar uma hora à nossa vida, por que achar que nós estamos no controle dela? Alguma vez você perdeu um dia de escola ou de trabalho por doença, acidente ou morte na família? Você estava no controle dessas coisas? Absolutamente não. Você não foi capaz de fazer coisa alguma para impedir ou alterar essa situação. Você nem mesmo escolheu nascer neste país ou teu corpo que tem. Você não escolheu quem seriam seus pais ou se nasceria saudável ou não. Se você não tem controle sobre essas coisas, por que pensaria estar no controle das outras? Observem como crescem os lírios, diz Jesus. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Este é o segredo fé. E na Bíblia há muitos exemplos de homens e mulheres de fé, como Noé e sua esposa, figuras do crente, vivendo em um mundo destinado a juízo. Com que Noé estava ocupado? Certamente não com a melhoria do mundo para sua família, mas com a salvação de si mesmo, de sua família e de qualquer um que acreditasse na mensagem que ele pregava. Noé era um pregador da justiça divina, avisando a todos do dilúvio que viria e mostrando na prática que cria no que Deus disse. A enorme arca, construída em terra seca, antes de cair a primeira chuva, era visível a todos. Naquele tempo, os seres humanos viviam mais e Noé devia ter uns 480 anos, quando foi avisado por Deus do juízo que viria e recebeu instruções de como se salvar por meio da arca, que é uma figura de Cristo. Lendo a história toda do capítulo 5 ao 9 de Gênesis e fazendo algumas contas com as idades, você irá descobrir que Noé não tinha filhos ainda quando foi avisado da destruição do mundo. Você já escutou algum casal dizer que não quer filhos porque o mundo está ruim? Pois é, Noé não vivia em um mundo ruim. Noé vivia em um mundo com data de vencimento. E mesmo assim, decidiu ter filhos, pois era um homem de fé. É disso que eu estou falando, da fé que confia e espera em Deus e não se aflige com as circunstâncias. Nos próximos 3 minutos, conheça a diferença entre o crente e o incrédulo. Visite 3minutos.net Duvidas? Visite responde.com.br